Oi tia sozinhos, tudo bem com vocês? E a gente já volta, gente. No vídeo de hoje eu vou gravar como que é a parte 2 da tarde com a minha prima jogando Minecraft. Daí elas estão discutindo quem vai jogar aqui, que é em outro mundo, mas sobre a violência. Essa é isso, eles estão discutindo. Não, gente, é que minha prima quer jogar, mas eu tomo... A Lígia tá falando no seu canal? Não, eu tô falando no seu mesmo. Não. E agora eu já tô aqui. E a partir de hoje eu vou aí buscar comida pra mim, já convém. Pronto, gente, eu voltei. Eu vou colocar comida pra mim. Fala, galinha. Que bom? Sim. Ainda dá pra ver direito. Então é porque tá com a galinha só. Fala pra pegar sua comida, Klingon. Gente, a gente já viemos aqui, a gente vai pausar o jogo. Pausa aí. Eu vou pausar também. Então deixa eu passar pra... Porque agora nós vamos almoçar. Daí depois a gente vai postar a parte 2. Qualquer coisa vai ter parte 3. Então fiquem aí ligados no canal. Já voltamos. Fala tchau, Alice. Tchau, pessoal. Tchau. Mamãe, eu perdi o jazmante, eu perdi tudo. Vai, então. Só pegar. A gente fala que guardou os itens no lugar dela. Vai lá, vai lá. Pronto, a gente fala que guardou os itens daqui. Sabia como eu tava gravando, né? Uhum. Vem. A avó vai fazer seu prato, Alice. Ô, avó. Eu fiz mesmo. Já com a avó, eu vou almoçar agora com as minhas primas. Então, gente, eu não terminei de almoçar, mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. E fui!